Olá pessoal bem-vindo aos vídeos do canal do Richerster e hoje eu vou mostrar uma das quatro Hunts da ilha de Castle Rock é uma ilha pvp que o GM só abre durante um evento que ocorre a cada dois meses nesse vídeo eu vou mostrar uma das Hunts da ilha e dizer algumas curiosidades que a ilha não possui então vamos para as curiosidades da ilha a ilha só possuem quatro Hunts uma em cada um daqueles portais que eu mostrei no começo do vídeo nesse vídeo eu vou mostrar a Hunts dos Minos de Caveira preta os Bull Tau que eles batem fogo e hit e são fracos para raio e gelo a ilha possui o respawn instantâneo que significa o que assim que você mata um monstro na ilha automaticamente ele renasce todas as Hunts são interligadas no centro onde possui um ritual que é realizado em guild para você ter acesso ao boss ao tenor que ao matá-lo você e sua guild ganha um porcentagem de XP por monstro eu acho que é cinco ou dez porcento a mais de XP e se eu não me engano dura uma semana esse tipo de buff as Hunts aqui não são grandes mas por ter o respawn instantâneo você consegue juntar bem você consegue ir e vim a qualquer momento pisando no tapete para a Hunts ou para a cidade certo e outra coisa que ainda tem é que se você der offline no meio da Hunts você volta para a cidade então pode dar offline sem medo no meio da Hunts que você vai voltar em segurança para a cidade outra curiosidade é que quando você morre na ilha na maioria das vezes você não perde experiência mas uma hora ou outra você vai perder é aleatório não sei qual é a taxa de porcentagem para a morte a cada dez morte você vai perder XP não sei até então é aleatório então evitem morrer na ilha essa aqui são as mistiques quase os baixiques as espinques de caveira vermelha aqui à direita os ciclopes os titanopes de caveira preta e abaixo eu vou mostrar os de jeans e aqui no centro é onde tem o acesso ao o que é feito em quatro pessoas da sua guilde beleza aqui embaixo são os de jeans de caveira preta os quando de jeans beleza não fique melindrado em dar offline da offline que você vai voltar direto para a cidade para evitar morrer pode dar offline em segurança beleza pessoal o vídeo de hoje é rápido e é só isso aí mesmo valeu até a próxima e aí Obrigado.